Abertura Abertura Sinto as cores Invadindo o meu coração Sinto a alma se perdendo Nemecidão, nemecidão, do amor Pra quem entender Se a vida, a vida só tem dor Sinto a alma Se perdendo, se perdendo, nemecidão Mas é preciso amor Pra entender a vida meu Entender a vida Não é fácil, não é fácil viver Só andar, meio das ruas e ver Contra a miséria, fome e opressão Mas na verdade você não vai fazer nada, meu irmão Não vai fazer nada não, meu irmão Não é fácil, não é fácil viver Só andar, meio das ruas e ver Contra a miséria, fome e opressão Mas na verdade você não vai fazer nada, meu irmão Não vai fazer nada não, meu irmão Não vai fazer nada, meu irmão Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto